A experiência chapecoense me dá um orgulho muito grande de olhar para trás e ter tido a coragem de aceitar o desafio. Fazer o primeiro jogo contra o Palmeiras, onde a gente tinha as famílias dos jogadores, os filhos, todo mundo que era ligado àquela equipe, chorando no túnel de entrada no campo. E a gente tinha um compromisso muito grande com nós mesmos, que nós não podíamos passar a mensagem, ninguém podia achar que a gente estava ali aproveitando do momento. Não podia ter o oportunismo. A gente estava ali com uma missão só, que era de continuar a história chapecoense vencendo. No dia 28 de novembro, a tragédia aérea envolvendo a chapecoense completa dois anos. E tão emocionante quanto as homenagens que se seguiram, foi o processo de reconstrução do clube. E eu estou aqui ao lado de uma das pessoas mais importantes nesse processo, o capitão da reconstrução. Um dos caras também mais importantes da história do Benfica. E a gente vai contar, falar da carreira dele e bater um papo aqui num restaurante português. Arthur Moraes. Tudo bem? Ah, que delícia poder conversar com você. Eu que agradeço o convite, fico feliz de dar a oportunidade de te ver novamente. Você foi uma pessoa que em Chapecó nos deu um grande apoio na presença diária lá, dentro de muitos momentos difíceis que nós passamos lá. E a de lá de uma grande profissional, uma grande amiga hoje. Eu estou feliz de ter voltado para o Brasil agora, depois de um ano e pouco em Portugal. É, você quer falar, atração internacional. Está morando em Portugal, né? Estou morando em Portugal, estou morando em Lisboa. Voltei com a família para lá, quis o destino que voltasse para lá. E agora voltei um pouquinho para cá, trabalho e estou feliz de te rever. A trabalho, mas aposentado, né? A gente vai falar um pouquinho desse trabalho novo. Mas você estava jogando no Aves, lá em Portugal. Ganharam a taça, né? Exatamente. Participei de mais um milagrezinho no futebol, que foi um título inédito, né? Que é a conquista da taça de Portugal, num clube que quem conhece futebol português sabe que o esportivo das aves é minúsculo. E tivemos a felicidade contra o esporte em vencer a taça de Portugal e conseguimos mais um título importante. Só que aí, gente, quando ele foi anunciar a aposentadoria, você anunciou lá no Benfica, né? Exatamente. Não podia ser outro lugar. É lá que é a minha casa, que eu me emociono toda vez que eu falo daquele clube, onde eu vi os dias mais felizes da minha vida. Foram quatro anos intensos de uma virada de página do clube, dentro de um processo de reconquistar a hegemonia do campeonato português. E quando você vivencia tudo isso, dá muito orgulho de tudo aquilo que eu vivi lá. Foram dois campeonatos nacionais, sendo o primeiro guarda-redes, sem ser português, a vencer o campeonato nacional. E o primeiro a vencer, a ser bicampeão, né? Na verdade, o primeiro estrangeiro, guarda-redes, a vencer, guarda-redes, não, goleiro. Ah, gente, calma. Calma que agora a gente vai ter aulinha aqui. Guarda-redes em Portugal, Portieri na Itália e na Turquia, como é que era? Na Turquia, calé, 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 acho. Calé, calé. Na Turquia, calé. Acho eu, posso estar enganado. Não, foram, foi o primeiro guarda-redes, é o goleiro. Pode falar, guarda-redes. Estrangeiro a vencer o campeonato nacional, o campeonato português, pelo Benfica. Depois foram uma taça de Portugal, acho que duas ou três taças da Liga. E depois duas finais de Liga Europa, onde o Benfica estava há 23 anos sem participar de uma final europeia. É tão legal a gente mostrar isso e falar isso, esse outro lado do Arthur, de falar vários idiomas, de ter toda essa experiência internacional, porque até nisso ele ajudou e muito no processo de reconstrução da chapa. Eu sou testemunha porque quando vinha a imprensa internacional e veio muita gente para o Brasil para acompanhar essa história, porque a tragédia locomoveu o mundo todo, o Arthur era o cara que era escalado para dar entrevista, porque ele conseguia dar entrevista em vários idiomas, atendia a imprensa internacional. Como foi aquele momento para vocês, Arthur? Bom, foi um momento, até irrepio de lembrar, porque foi emocionante. Eu digo, a experiência chapecoense me dá um orgulho muito grande de olhar para trás e ter tido a coragem de aceitar o desafio. Fazer o primeiro jogo contra o Palmeiras, onde a gente tinha as famílias dos jogadores, os filhos, todo mundo que era ligado àquela equipe, chorando no túnel de entrada no campo. E a gente tinha um compromisso muito grande com nós mesmos, que nós não podíamos passar a mensagem, ninguém podia achar que a gente estava ali aproveitando do momento. Não podia ter o oportunismo. A gente estava ali com uma missão só, que era de continuar essa hora da Chapecoense vencendo. Para mim foi o jogo mais difícil que eu fiz na minha vida, porque qualquer deslize ali, a mensagem para quem estava olhando para aquele estádio, para aqueles jogadores, era que esses caras não vão dar conta ou poderiam passar a ideia de oportunismo no momento. E ninguém ali estava por oportunismo. A gente estava com a ideia e com a missão de reconstruir, de trazer principalmente, eu falo, trazer alegria para o povo da cidade de Chapecó. E aí veio a braçadeira de capitão. Como você recebeu isso? Eu acho que é até a primeira vez que eu vou falar sobre isso e eu não tinha ideia daquilo que ia representar a braçadeira de capitão. Quando eu pego a braçadeira de capitão, eu ao mesmo tempo me deram o fado de substituir Kleber Santana e Danilo. Que era impossível agradar. Qualquer gol que eu tomava, o Danilo não sofria. Qualquer defesa que eu fazia, o Danilo fazia tranquilamente. Não tirando mérito do Danilo. O Danilo é um grande goleiro e eu adorava ver ele jogar. Qualquer decisão minha de capitão, o Kleber Santana tomava diferente. Então as comparações quanto a isso, era muito forte. Vocês tiveram uma pressão que muita gente não avaliou naquela época, né? Não, qualquer... Comigo, principalmente, eu peguei o fado dos dois principais ídolos que tinha na Chapecoense e deram para me representar. Eu tinha que ter o máximo do máximo do respeito com todos, principalmente com o Danilo e com o Kleber Santana. Mas foi mais uma defesaça sua. Você tirou tudo isso de letra. Foi campeão catarinense com a Chapecoense. O clube, naquele processo de reconstrução, já conquistou um título com você no gol. Sim, exatamente. Nós fizemos... Foi milagre. Porque você... A gente tinha o campeonato catarinense montando a equipe e jogando a Libertadores ao mesmo tempo, viajando pela América do Sul dentro de logística. Todos os anos a Chapecó é muito difícil de viajar. E nós conseguimos, com três meses, quatro meses depois, ser campeão, que foi o bicampeonato inédito da Chape. Ó, a gente pediu aqui um bolinho de bacalhau, porque a gente está num restaurante português. Mas é bem diferente. Eu não comi esse ainda, a gente não comeu. Até antes, para não dizer que é desse que a gente está falando, comida portuguesa aqui no Brasil é muito diferente da comida portuguesa de lá? Um pouco. Tem alguns... Tem a tradicional lá, é bem diferente. Mas é que o Brasil é fantástico de comida também, tem bons restaurantes portugueses. Eu não venho tanto aqui, eu já estou cansado de comer lá, quando eu venho para cá. E eu não sou muito... Aí a chata traz ele para comer um bolinho de bacalhau. Eu não sou muito de atrás de restaurantes portugueses quando eu estou aqui. Mas é uma comida fantástica. Peixe, então, frutos do mar, marisco, as marisqueiras todas. Vamos provar esse então aqui, para você me dizer qual é. Eu vou com a mão, viu, senhor? Então, por favor, prefiro também. Lisboa, nos últimos anos, ela cresceu muito na parte turística, tem cozinha do mundo todo, mas o especial lá são os mariscos, né? Aquelas ameijas, um negocinho maravilhoso que eu adoro. Os peixes, né? Camarão, aquelas coisas todas. É uma culinária mais a base do peixe, assim. E a polêmica qual é, que eu ia te perguntar? Vinho italiano ou vinho português? Os dois. Arthur, vamos falar um pouquinho na tua carreira na Europa? Você teve experiência de jogar mesmo competições que muitos jogadores brasileiros não têm. Jogar as principais, Champions, Europa League você chegou a jogar também, né? Sim, sim. E aí, como é que é o ambiente desses campeonatos? Eu tive muita... Fui muito abençoado por Deus, acho que eu tive sorte, tive muito trabalho. E você entrar num estágio cheio, com a musiquinha da Champions, não tem palavra. É chegar ali, sentir, escutar, agradecer e desfrutar, porque é especial. É uma experiência linda, fantástica. Tanto que você agora quer ficar lá na Europa também, você adorou, né? A experiência. É, eu vou... Eu acabei decidindo ir pra lá, eu acho que o destino me levou pra lá. Eu tenho uma identificação muito forte com Portugal. Quais são os planos? Já pensou na nova carreira que você pretende ter agora como ex-jogador? Vai virar técnico? Vai fazer o que agora? Virei empresário. Recebi, até nesses meses finais da minha carreira, recebi um convite de um amigo, que é o Bruno Vicentinho, que montou a agência, que é a DK Sports, onde esteve em Portugal e conversou comigo e me fez o convite de fazer a representação da DK Sports em Portugal e Europa. E vou estar tendo essa missão de ter a base Brasil e fazer a expansão dela, com a base Portugal também. Eu acho que a gente, unindo tudo isso, a gente tem tudo pra fazer coisas importantes e criar uma marca no mercado que possa fazer a diferença. Sucesso pra vocês. Obrigado. Não tenho dúvida que esse cara vai saber aconselhar e muito bem. Obrigado. Vamos tentar, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas eu acho que a experiência, eu falo e eu tomo decisões hoje que há um tempo atrás já não tomava e aquilo que a gente vai vivendo, vai aprendendo. Eu acho que tudo isso serve de um ponto positivo naquilo que eu vou fazer. Ó, aí embaixo pra vocês estão as redes sociais do Arthur. As minhas vocês já sabem, estão no Twitter e no Instagram, Lara Mota. A gente tá também no Facebook, programa Fome de Bola. E você pode acompanhar os bastidores dessa entrevista também no canal Fome de Bola. Arthur, obrigada por tudo que você fez pela Chape, por tudo que... Você foi muito importante naquele momento, assim, a gente que vivenciou, eu como jornalista lá cobrindo, a gente via que o Arthur era mesmo um ponto focal, assim, de atenção mesmo, segurou a onda legal ali naquele momento. Com todo o respeito, não podia ser outra pessoa, tinha que ser você. Obrigado. Eu fico feliz com as palavras, às vezes a gente não tem a noção daquilo que a gente faz no dia a dia, daquilo que a gente representa, mas quem me conhece no dia a dia sabe que às vezes sou um pouco duro, às vezes tem algumas palavras que as pessoas não entendem muito bem, mas é tudo feito em prol de procurar ajudar, de procurar ter principalmente o respeito. Eu acho que o respeito é a base de tudo, é isso. Eu procurei levar sempre a minha carreira e olho pra trás hoje daquilo que eu fiz no futebol e tenho muito orgulho com tudo que aconteceu. Obrigado pelo convite, ser uma amiga e aquilo que precisar pode contar sempre comigo. A Recife que é verdadeira. É o cara, viu gente? Um beijo. Um beijo. Obrigada.